Não há pecado que não possa ser perdoado Mesmo sem compreensão A misericórdia de Deus é maior Que as misérias do mundo inteiro Sejam todos bem-vindos a mais um Percurso da Misericórdia nesta quinta-feira, 9 de dezembro e hoje a nossa comunidade celebra um ano de fundação da Casa Nossa Senhora do Carmo em Belém, a nossa querida Casa Nossa Senhora do Carmo que também hoje envia o seu primeiro grupo de companheiros para sua missão na igreja na vocação que cada um deles discerniu e amadureceu nesse tempo então peçamos ao Senhor a bênção de Deus sobre esses nossos irmãos companheiros que serão enviados hoje pela graça de Deus nós avançamos o nosso Percurso da Misericórdia no capítulo 12 do 11º Livro das Confissões e Santo Agostinho está aqui deixando em suspenso a resposta a uma pergunta que ele considera de certa maneira orgulhosa e arrogante fruto da velhice espiritual daqueles que são arrastados a pergunta é o que Deus fazia antes da criação essa pergunta para Agostinho é vã, é leviana mas ele vai dizer hoje que ele jamais responderia da mesma maneira levianamente a esta pergunta e você vai acompanhar nosso percurso de hoje ele diz assim eis a minha resposta a aquele que pergunta que fazia Deus antes de criar o céu e a terra não lhe responderei nos mesmos termos como alguém segundo Sinar respondeu dizendo com graça a dificuldade desse problema então Santo Agostinho faz menção a uma resposta que foi dada a essa pergunta de maneira meio ridícula, cômica diz assim preparava a geena para aqueles que pescrutam esses profundos mistérios geena é uma fornalha de ardente que se acreditava que eram consumidos os corpos dos ímpios então Santo Agostinho diz preparava a geena para aqueles que pescrutam esses profundos mistérios ou seja, aqueles que fazem essa pergunta Santo Agostinho diz eu jamais responderia assim apesar de já ter escutado essa resposta e ele diz uma coisa é ver a solução do problema a outra é rir-se dela não darei essa resposta gosto mais de responder não sei quando de fato não sei do que apresentar essa solução dando motivo a que se escarneça do que propôs a dificuldade e se louve aquele que respondeu sofisticamente ou seja Santo Agostinho diz eu prefiro dizer que não sei a tornar a dificuldade da pergunta uma piada e ele conclui mas eu digo meu Deus que sois o criador de tudo aquilo que foi criado se pelo nome de céu e terra se compreendem todas as criaturas não temo afirmar então Santo Agostinho se lança numa resposta que antes de criar o céu e a terra não fazia coisa alguma pois se tivesses feito alguma coisa que poderia ser se não criatura vós oxalá eu soubesse tudo o que me importa conhecer como sei que Deus não fazia nenhuma criatura antes que se fizesse alguma criatura então Santo Agostinho diz eu não fazia nada porque se ele fizesse algo ele criaria Deus diz e cria portanto se não criou o céu e a terra ele não realizava nada por isso irmãos queremos pedir ao Senhor neste dia que ele nos purifique de toda prepotência de toda arrogância quando temos a pretensão de sondar os mistérios de Deus única e exclusivamente por curiosidade por soberba e vaidade e também não devemos responder levianamente mas pedir a sabedoria de Deus para dar respostas acertadas e assumir que não sabemos quando de fato não sabemos mas há mistérios que Deus não revela ao homem isso é dado a conhecer somente a Deus queremos pedir nesta hora pela misericórdia de Deus que ele acolha todas as nossas intenções de oração e suplicamos ao Senhor também que dê graças e bênçãos por aqueles que mais necessitam rezemos nessa hora o texto da divina misericórdia suplicando ao Senhor a sua graça sobre nós queremos rezar em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único Filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sob Pôncio Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou o terceiro dia subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso donde há de vir a julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna Amém Eterno Pai Eu vos ofereço o corpo e o sangue a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro, Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós, Jesus, eu confio em vós, Santa Faustina, rogai por nós, São João Paulo II, rogai por nós, Santo Agostinho, rogai por nós, todos os nossos santos padroeiros, rogai por nós. Nossos anjos da guarda, protege-nos, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, defende-nos, que o Senhor nosso Deus nos abençoe e tenha um santo dia. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, serem vós, Jesus, eu confio em vós, Jesus, eu confio em vós, Jesus, eu confio em vós, Jesus. Jesus, eu confio em vós, Jesus, eu confio em vós.